Tentando invadir a minha hora que o limite é o céu O que seria assim se estou longe do fim Pegar o dia é meu Pra mim não será o sim, sim O que desejo exigir Se eu me ouviu Se eu me ouviu Se eu me ouviu Se eu me ouviu É o mesmo tempo de me desistir Eu vou invadir Não tente em ver de Me pensar que eu não sei Vou me dar Vou me dar Se eu te amar Alguém me disse Isso não é pra mim Se não posso nem sonhar Não faço vida Ei Eu posso sim Eu posso sim, baby Ao caso estou De deixar tudo isso aqui Nem pensar que não vou ser Eu posso sim, baby Se eu me ouviu 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 Eu tenho que te ver Eu vim me dar e não me divertir Nem pensar em amor Eu vim me dar e não me divertir Nem pensar em me dar e não me divertir Nem pensar em amor E não me divertir O que é isso? 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 O que é isso?